Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos não há ordem de prioridade desde que se busque sua não geração. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 9º. Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a seguinte ordem de prioridade. Não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.